Conto um Conto apresenta De Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes E o Rosto Amarelo Narração Marcelo Fávaro Este canal está no ar com a ajuda de seus ouvintes Para ajudar, deixe o seu like e faça sua inscrição Se quiser ser um colaborador, conheça nossas plataformas Apoia-se barra contum conto no PicPay ou no Pix Com a chave marcelofc18 arroba hotmail.com Vamos ao conto? Ao publicar estes resumos baseados nos numerosos casos em que fui testemunha Dos dons especiais do meu amigo E eventualmente ator em algum drama estranho É natural que eu dê mais atenção aos seus êxitos do que aos fracassos E faço isso não tanto por causa de sua reputação Pois quando estava sem saber o que fazer É que sua energia e versatilidade se mostravam ainda mais extraordinárias Mas porque nos casos em que fracassou Ninguém mais teve êxito E a história permaneceu sem conclusão Mas de vez em quando, quando Mesmo quando ele errava A verdade vinha à tona Guado anotações de meia dúzia de casos desse tipo Entre os quais O do ritual Musgrave E o que vou contar agora são os que apresentam Características mais interessantes Sherlock Holmes Era um homem que raramente fazia exercícios Pelo simples prazer de se exercitar Poucos seriam capazes de maior esforço muscular E ele era sem dúvida Um dos melhores boxeadores de toda a categoria que jamais conheci Mas considerava o esforço físico sem objetivo Pura perda de energia E ele raramente se punha em movimento A não ser quando havia algum motivo profissional Nessas ocasiões Mostrava-se absolutamente incansável É extraordinário que se mantivesse em forma nessas circunstâncias Mas sua dieta era em geral Das mais frugais E seus hábitos tão simples a ponto de serem quase austeros Com exceção do uso ocasional da cocaína Ele não tinha vícios E só recorria à droga em protesto Contra a monotonia da existência Quando os casos eram raros E os jornais desprovidos de interesse Um dia, no início da primavera Ele cedeu a ponto de fazer um passeio comigo no parque Onde os primeiros brotos verdes despontavam Nos homos e os ramos dos castanheiros Começavam a cobrir-se de folhas Caminhamos durante duas horas Quase sempre em silêncio Como convém a duas pessoas que se conhecem intimamente Eram quase dezessete horas Quando voltamos a Baker Street Um cavaleiro Um cavaleiro esteve aqui perguntando pelo senhor Disse o criado ao abrir a porta Holmes lançou-me um olhar de censura Veja, pra que servem os passeios à tarde? O cavaleiro já foi embora? Sim, senhor Não o convidou a entrar? Sim, senhor Ele entrou Quanto tempo esperou? Meia hora, senhor Parecia muito agitado Ficou andando de um lado para o outro Durante todo o tempo em que esteve aqui Como eu estava esperando junto à porta Ouvi muito bem Finalmente ele saiu para o vestíbulo dizendo Esse homem não vai chegar nunca Foi assim mesmo que ele falou, senhor Espere um pouquinho, eu disse Então vou esperar lá fora Eu tenho a impressão que vou sufocar Voltarei daqui a pouco E aí ele saiu E não consegui detê-lo Você fez o que pôde? Disse Holmes entrando na sala É muito irritante, Watson Eu estava precisando urgentemente de um caso E pela impaciência do homem Devia ter sido importante Veja, o cachimbo que está na mesa não é o seu Ele deve tê-lo esquecido Um velho briar com haste boa e longa Feita do que os especialistas chamam âmbar Fico imaginando quantos locais de âmbar verdadeiro existirão em Londres Muita gente pensa que um ponto escuro é um sinal do artigo genuíno Mas há uma verdadeira indústria especializada em colocar marcas falsas em falso âmbar O homem devia estar bastante perturbado para esquecer um cachimbo de que, evidentemente, gosta muito E como você sabe que ele gosta do cachimbo? Perguntei Bom, avalio o custo original do cachimbo em 7 libras e sem expense Ele foi consertado duas vezes Uma na haste de madeira e outra na biqueira do uamba Cada uma dessas emendas foi feita como vê com aros de prata E pode ter custado mais do que o preço original do cachimbo O homem deve gostar muito dele, já que prefere consertá-lo a comprar um novo pelo mesmo preço Mais alguma coisa? Perguntei, pois Holmes continuava a rebirar o cachimbo e a observá-lo Pensativo, com seu jeito peculiar Erguendo, deu-lhe pancadinhas com o dedo longo e fino Lembrando um professor discorrendo sobre um osso Cachimbo apresentam, às vezes, um interesse extraordinário, Watson Nada tem mais individualidade Há exceção de relógios e correias de botas Nesse caso, bem Os indícios não são nem muito marcantes, nem muito importantes O proprietário é, evidentemente, um homem musculoso Canhoto, de hábitos descuidados e não precisa economizar Meu amigo deu a informação em tom casual Mas notei que me olhava de relance para ver se eu acompanhava o seu raciocínio Acha que é preciso ser rico para fumar um cachimbo de sete chelins? Perguntei Esta mistura é gross winner E custa oito pence a onça Respondeu Holmes, derramando um pouco na palma da mão Como ele poderia obter um fumo excelente por metade do preço Então não precisa economizar E os outros detalhes? Bem, ele tem o hábito de acender o cachimbo em lampiões ou chamas de gás Veja como está queimado de um lado Claro que um fósforo não provocaria essa mancha Por que alguém encostaria uma chama na parte lateral do cachimbo? Mas é impossível acendê-lo num lampião sem chamuscá-lo E está chamuscado do lado direito Daí depreendo que se trata de um canhoto Aproxime o seu cachimbo do lampião e veja como Sendo drestro, inclina naturalmente o lado esquerdo para a chama Você poderia inverter o gesto de vez em quando, mas não sempre Este foi empunhado constantemente dessa maneira Além disso, o âmbar está profundamente mordido Só um homem musculoso, enérgico e com bons dentes o conseguiria Mas, se não me engano, ele vem subindo a escada Teremos algo mais interessante do que o seu cachimbo para estudar Um instante depois, a porta se abriu E um homem alto entrou na sala Vestia um terno cinza escuro, de uma elegância discreta E carregava uma bengala marrom Calculei que tivesse uns 30 anos, embora na verdade fosse um pouco mais velho Perdão Disse um tanto embaraçado Creio que deveria ter batido antes de entrar Sim, claro que deveria ter batido O fato é que estou um tanto perturbado E devem me desculpar por isso Passou a mão pela cabeça como se estivesse meio aturdido E, em seguida, deixou-se cair numa cadeira Vejo que não dorme a uma ou duas noites Observou Holmes com seu jeito tranquilo, cordial Isso abala mais os nervos do que o trabalho E ainda mais do que o prazer Permita que pergunte Como posso ajudá-lo? Gostaria de ouvir sua opinião, Sr. Holmes Eu não sei o que fazer Tenho a impressão de que Toda a minha vida foi destruída Quer me contratar como detetive? Não apenas isso Eu quero sua opinião como homem judicioso Como homem do mundo Eu quero saber como agir E espero em Deus que possa me orientar Falava aos arrancos E fiquei com a impressão de que era doloroso para ele se expressar E que a vontade dominava o tempo todo E que a vontade dominava o tempo todo a sua inclinação Trata-se de um assunto muito delicado Ninguém gosta de falar de suas questões domésticas Estranhas com estranhas Acho detestável discutir a conduta da minha mulher Com duas pessoas que nunca vi antes É horrível ter que fazer isso Mas não sei a quem recorrer e preciso de conselho Meu caro Sr. Grant Munro Começou Holmes Nosso visitante levantou-se de um saldo O quê? Sabe meu nome? Ha! Quando quiser manter-se incógnito Sugiro que deixe de escrever seu nome no forro do chapéu Ou então vire a copa para a pessoa com quem está falando Disse Holmes rindo Eu ia dizer que meu amigo e eu ouvimos nessa sala Muitos segredos estranhos E que tivemos a sorte de levar paz a muitas almas Principalmente as atormentadas Espero que possamos fazer o mesmo pelo senhor Como o tempo talvez seja um fator importante Peço que me conte os fatos sem mais demora Nosso visitante passou de novo a mão pela testa Como se fosse extremamente difícil contar Os gestos e as expressões mostravam que ele Era um homem reservado, introvertido Com um traço de orgulho no temperamento Mais inclinado a esconder suas dores do que a expô-las De repente, com um gesto brusco da mão fechada Como alguém que se liberta de toda a reserva Ele começou Os fatos são os seguintes, senhor Holmes Sou casado há três anos Minha mulher e eu nos amamos profundamente E vivemos felizes durante esse período Tão felizes quanto podem ser duas pessoas unidas Não tivemos nenhuma divergência Nenhuma só Em pensamentos, palavras ou atos Mas, na última segunda-feira Surgiu de repente uma barreira entre nós Descobri que, bem Eu descobri que existe algo na vida e nos pensamentos de minha mulher Que eu ignoro Como se ela fosse uma pessoa qualquer que passa por mim na rua Estamos afastados um do outro e quero saber por quê Antes de prosseguir, quero deixar bem claro, senhor Holmes Ife me ama Quanto a isso não há dúvidas Ela me ama de todo o coração e agora mais do que nunca Eu sei Eu sinto Eu não quero discutir sobre isso Um homem sabe muito bem quando uma mulher o ama Mas há este segredo entre nós E nossa vida não voltará a ser a mesma Até que esse mistério se esclareça Bom Tenha a vontade e a bondade de me apresentar os fatos, senhor Monro Disse Holmes um tanto impaciente Está bem Eu vou contar o que sei a respeito de Ife Embora muito jovem, com 25 anos apenas Ela era viúva quando a conheci Chamava-se senhora Hebron Foi para os Estados Unidos ainda menina E morou na cidade de Atlanta Onde se casou com esse Hebron Advogado com uma grande clientela Tiveram uma filha, mas quando houve um surto de febre amarela O marido e a criança morreram Vi o atestado de óbito Muito desgostosa Ife resolveu sair dos Estados Unidos E voltou para morar com uma tia solteira em Pinner Devo dizer que o marido a deixou em boa situação financeira Em que ela tem um capital de 4.500 libras Investido tão bem por ele Que rende em média 7% Ife estava em Pinner havia seis meses Quando a conheci Nós nos apaixonamos E nos casamos algumas semanas depois Eu sou representante de firmas comerciais E minha renda é de 700 ou 800 libras De modo que vivemos sem preocupações financeiras Aluguei uma casa bonita por 800 libras anuais em Norbury A propriedade parece estar em pleno campo Embora se concentre bem perto da cidade Há uma hospedaria, duas casas um pouco adiante E um chalé em frente, do outro lado do campo Com exceção dessas construções Não há nada até a metade do caminho para a estação Os negócios me obrigavam a ir à cidade em determinadas ocasiões Mas no verão eu tinha menos coisas para fazer E nesses períodos em nossa casa de campo Minha mulher e eu vivemos tão felizes quanto se possa desejar Garanto que nunca houve uma sombra entre nós Até que surgiu esse maldito caso Há uma coisa Que eu preciso dizer antes de continuar Quando nos casamos Minha mulher transferiu para o meu nome todos os seus bens Foi contra a minha vontade porque seria muito desagradável Se meus negócios corressem mal Mas Ife insistiu E assim foi feito Há cerca de seis semanas ela me procurou Jack Quando transferi meu dinheiro para o seu nome Você disse que se eu precisasse de alguma quantia Bastaria pedir Certamente O dinheiro é todo seu Eu preciso de cem libras Fiquei espantado Porque pensei que ela queria um vestido novo Ou algo semelhante E pra quê? Com um jeito brincalhão Ela respondeu Você disse que seria apenas o meu banqueiro E banqueiros não fazem perguntas Sim Se quer mesmo a quantia É claro que a terá Respondi Sim Eu quero Estou falando sério E não vai me dizer pra que você quer o dinheiro? Um dia talvez Jack Mas não agora Tive que me contentar com isso Embora pela primeira vez surgisse Um segredo entre nós Entreguei-lhe um cheque E não pensei mais no assunto Talvez isso nada tenha a ver com o que aconteceu em seguida Mas achei que deveria mencioná-lo Bem Eu acabei de contar que há um chalé perto da nossa casa Há um descampado entre o chalé e a casa Mas para alcançá-lo é preciso ir até a estrada E depois entrar por uma alameda Muito bem Logo adiante fica um lindo bosque de apertos escoceses Onde eu gostava de passear Porque as árvores são sempre acolhedoras O chalé estava desocupado havia oito meses O que era uma pena Pois trata-se de uma construção simpática De dois andares com uma varanda Tem um estilo antigo Coberta de trepadeiras Bem Observei-a diversas vezes Pensando que seria muito agradável morar ali Na segunda-feira passada Ao anoitecer Eu passeava por aqueles lados Quando encontrei um caminhão vazio Vindo da casa E vi uma pilha de tapetes e objetos Espalhados pelo gramado Diante da varanda Era evidente que o chalé finalmente fora alugado Passei diante dele E depois parei para observá-lo Imaginando que tipo de gente Teria vindo morar tão perto de nós E de repente percebi Que um rosto me olhava Me observava De uma das janelas do andar superior Eu não sei o que havia naquele rosto Senhor Holmes Mas o fato é que Bem Aquilo me provocou um calafrio Eu estava a certa distância De modo que não podia distinguir as feições Mas havia nele algo Que não era natural nem humano Foi a impressão que eu tive Aproximei-me Para olhar mais de perto A pessoa que me observava Mas o rosto desapareceu De modo tão repentino Que parecia ter sido absorvido Pela escuridão do quarto E eu fiquei ali Uns cinco minutos Pensando no caso E tentando analisar As minhas Impressões Não seria capaz de dizer Se o rosto era de um homem Ou de uma mulher Porém O que mais me impressionou Foi a cor Era de uma palidez amarelada E com uma rigidez Espantosamente anormal Eu fiquei tão perturbado Que decidi saber um pouco mais A respeito Dos novos moradores da casa Aproximei-me E bati na porta Que foi imediatamente aberta Por uma mulher alta e magra De expressão severa e dura O que quer? Perguntou-me Com um sotaque do norte Bem, eu sou um seu vizinho Eu moro ali Disse apontando Para a minha casa Vejo que acabam de se mudar E pensei que talvez Pudesse ajudar em alguma coisa Sim Nós pediremos ao senhor Quando for necessário Disse ela Fechando a porta Na minha cara Eu fiquei aborrecido Com aquela recepção grosseira Fiz meia volta E fui para casa A noite Embora tentasse pensar Em outras coisas A lembrança Daquela aparição Na janela E da grosseria Da mulher Voltou a minha mente Decidi não contar nada A minha esposa Porque é uma pessoa Nervosa E muito tensa E eu não queria Que ela ficasse Com a mesma impressão Desagradável Que eu havia tido Mas antes de adormecer Comentei Que a casa vizinha Fora alugada E ela Ela não me disse nada Ficou em silêncio Em geral Eu tenho sono pesado Minha família Costumava brincar Dizendo que nada Seria capaz De me despertar Durante a noite Mas naquela noite Fosse por causa Da ligeira excitação Provocada Pela minha pequena aventura Ou por outro motivo Qualquer Eu não sei Meu sono Foi mais leve Do que de costume Ainda meio adormecido Percebi que Algo estava acontecendo No quarto E aos poucos Percebi Que minha mulher Se vestira E estava pondo Uma capa E o chapéu Já iria dizer Algumas palavras Sonolentas De espanto Ou censura Por aqui Por causa Daqueles preparativos Absurdos Quando meus olhos Entreabertos Fixaram-se No rosto dela Iluminado Iluminado Por uma vela Mas fiquei Mudo De surpresa If Estava com Uma expressão Que eu jamais Vira E da qual A julgava Incapaz Ela 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 estava Pálida Mortalmente Pálida A respiração Acelerada Olhou furtivamente Para a cama Enquanto ajustava A capa Para ver se eu Estava acordado E então Pensando Que eu Dormia Saiu Silenciosamente Do quarto E instantes Depois Ouvi um Áspero Rangido Que só Podia ser O da porta De entrada Sentei-me Na cama E bati Com os nós Dos dedos Na borda Para verificar Se realmente Estava acordado E então Olhei para o relógio Eram Três horas O que Minha mulher Estaria fazendo Numa estrada Deserta Às três horas Fiquei sentado Na cama Uns vinte minutos Remoendo o assunto E tentando Encontrar uma explicação E quanto mais Eu pensava No caso Mais extraordinário E absurdo Ele me parecia Ainda Estava remoendo O assunto Quando ouvia A porta Se abrindo Devagar E passo Subindo a escada Onde Esteve If Perguntei Mal Quando ela Entrou Ela Estremeceu Violentamente E conteve Um grito Quando me Ouviu Falar E o grito E o estremecimento Perturbaram-me Ainda mais Do que tudo Porque Continham Algo De Profundamente Culpado Minha mulher Sempre tivera Natureza Franca Aberta E eu fiquei Arrepiado Ao vê-la Esgueirasse Para o seu Próprio Quarto E conter Um grito Um estremecimento Quando o seu Marido Falou com Ela Está Acordado Jack Disse Com Um riso Nervoso Pensei Que nada Seria capaz De despertá-lo Onde Esteve Repetindo Um tom Mais severo Não Admira Que você Esteja Surpreso Disse Com os dedos Trêmulos Ao abrir O fecho Da capa Eu creio Que Eu creio Que nunca Fiz Uma coisa Dessas Na minha Vida O fato É que Tive a impressão De sufocar Aqui dentro E quis Respirar Um pouco De ar Puro Eu creio Que teria Desmaiado Se não Saísse Fiquei À porta Durante Alguns Minutos E agora Estou Me sentindo Melhor Veja Eu estou Melhor Enquanto Falava Não olhou Para mim Nenhuma Vez Sua Voz Não era Habitual O que Dizia Era falso Evidentemente Não Respondi E virei O rosto Para a parede Sentindo-me Doente A cabeça Cheia De dúvidas E suspeitas Venenosas O que Minha mulher Estaria Escondendo De mim Qual Seria O objetivo Da sua Estranha Saída Estava Convencido De que Não Descansaria Até Descobrir O mistério Mas Não tinha Ânimo Para interrogá-la Novamente Depois de Ter-me Mentido Passei O resto Da noite Me revirando Na cama Elaborando Uma teoria Após Outra Cada Qual Mais improvável Que a anterior Eu tinha Dinheiro A cidade Naquele dia Mas Estava Tão Perturbado Que não Consegui Concentrar-me Nos negócios Minha mulher Parecia Tão Perturbada Quanto Eu E pelos Rápidos Olhares Que me Lançava Percebi Que não Sabia Que eu Havia Acreditado Nas suas Palavras E estava Sem saber O que Fazer Mal Trocamos Uma palavra Durante O café Da manhã E logo Depois Saí Para dar Um passeio E pensar No assunto Ao ar Fresco Da manhã Fui Até O palácio De cristal Passei Uma hora Nos jardins E voltei A Norbury Por volta Das 13 horas Ao passar Ao passar Pelo chalé Parei Um instante Para observar As janelas E tentar Ver novamente Um estranho Rosto Que me Olhara Na véspera E naquele Momento Imagine A minha Surpresa Sr. Holmes Quando A porta Se abriu De repente E minha Mulher Saiu Para o jardim Eu Eu Veja Eu Fiquei Abismado Ao vê-la Mas as Minhas emoções Nada Foram Comparadas As que Se estamparam No rosto Dela Quando Os nossos Olhares Se encontraram Por um instante Ela deu a impressão De que Queria recuar E entrar Novamente Na casa Mas Ao perceber Que seria inútil Tentar esconder-se Aproximou-se Com o rosto Muito pálido E um olhar Apavorado Que contrastava O seu Sorriso Olá Jack Olá Eu vim ver Se podia ajudar Nossos vizinhos Em alguma coisa Por que Está me olhando Assim Jack Está zangado Comigo Então foi aqui Que você veio Durante a noite O que Que você Quer dizer Veio Até aqui Você Veio Até aqui Eu tenho Certeza Quem são Essas pessoas Que você Visita Em hora Tão Absurda Eu nunca Estive Aqui Antes Como Pode Me dizer Uma coisa Que sabe Que é Falsa Sua Própria Voz Está Diferente Quando Foi Que tive Segredos Para você Eu vou Entrar Nessa casa E esclarecer O assunto Não Jack Não Pelo amor De Deus Arquejou Profundamente A balada E como Eu me dirigisse A porta Agarrou Meu braço E puxou Me Para trás Com força Convulsiva Eu te imploro Eu te imploro Não faça isso Jack Eu juro Que contarei Tudo um dia Mas vai haver Uma desgraça Se você Entrar Nessa casa E como Eu tentasse Desembarassar-me E agarrou-se A mim Suplicando Frenética Confie em mim Confie em mim Jack Confie Por essa vez Você nunca Terá motivos Para se arrepender Sabe Que eu não Guardaria um segredo De você Caso não fosse Para poupá-lo As nossas vidas Estão em jogo Nessa questão Jack Se voltar comigo Para casa Vai ficar Tudo bem Se entrar ali A força Tudo estará Acabado Entre nós Havia tanta Seriedade E desespero Em sua atitude E em suas palavras Que fiquei Indeciso Diante da porta Eu Confiarei em você Sobre uma condição E somente Assim Que este mistério Termine aqui Você tem a liberdade Para guardar O seu segredo Mas deve Me prometer Que não haverá Novas visitas Noturnas Coisa alguma Que não seja Do meu conhecimento Eu estou disposto A esquecer O que se passou Se prometer Que não acontecerá Mais no futuro Eu tinha certeza De que você Confiaria em mim Jack Exclamou Com um profundo Suspiro de alívio Será como deseja Venha Vamos para casa E puxando-me Pelo braço Me afastou Do chalé Quando olhei Para trás Vi aquele rosto Amarelo pálido A nos observar De uma janela Do segundo andar Que ligação Poderia haver Entre aquela criatura E minha mulher E como a mulher Grosseira Com quem eu falara Na véspera Poderia ter Qualquer ligação Com ela Era um enigma Estranho E eu sabia Que não descansaria Enquanto não O esclarecesse Fiquei dois dias Em casa E minha mulher Cumpriu lealmente O nosso acordo Porque Que eu soubesse Não arredou Pé dali Mas no terceiro dia Tive provas De que Sua promessa Solene Não era o suficiente Para livrá-la Da influência Secreta Que a afastava Do marido E do dever Fui a cidade Naquele dia Mas voltei No trem Das 14h40 E não O dos Das 15h36 Que era O trem Habitual Que eu pegava E quando entrei Em casa A criada A criada Surgiu no vestíbulo Com uma expressão Assustada Onde está Sua ama Perguntei Eu acho Que ela saiu Para dar um passeio Respondeu Fiquei Imediatamente Desconfiado Corri para cima Afim de verificar Se realmente Não estava em casa Olhei por acaso Por uma das janelas Do segundo andar Onde eu estava E vi a criada Com quem eu tinha Acabado de falar Correndo Em direção Ao chalé Eu compreendi Logo Tudo o que Significava É claro Minha mulher Fora para lá E havia pedido A criada Que a avisasse Caso eu Chegasse mais cedo Me enchi De raiva Desci a escada E saí de casa Decidido A terminar Essa história De uma vez Por todas Vi minha mulher E a criada Aproximando-se Às pressas Pelo caminho Mas não parei Para falar Com elas Naquela casa Estava o segredo Que lançava Uma sombra Sobre a minha vida E jurei que Fosse qual fosse O resultado Eu iria desvendar O mistério Nem bati na porta Quando cheguei lá Girei a maçaneta E entrei no vestíbulo O silêncio Era total No andar térreo Na cozinha Uma chaleira Assobiava no fogo E um enorme Gato preto Estava deitado Numa cesta Mas não havia Sinal da mulher Com quem Eu tinha falado Corri para a sala Ao lado Mas também Estava deserta Então subi Correndo a escada E encontrei Os dois quartos Desertos Não tinha Ninguém Em casa Os móveis E quadros Eram dos mais Lugares Exceto no quarto Em cuja janela Eu tinha visto O rosto estranho Era um aposento Confortável Imobiliado Com elegância E todas as minhas Suspeitas Explodiram Numa chama Violenta E amarga Quando eu vi Sobre o consolo Da lareira Uma foto De corpo Inteiro De minha mulher Tirada A meu pedido Há apenas Três meses Eu fiquei Ali O suficiente Para me certificar De que a casa Estava completamente Deserta Mas uma foto Uma foto Da minha mulher No quarto Eu saí Com um peso No coração Como nunca Havia sentido Antes Minha mulher Apareceu No vestíbulo Quando entrei Em casa Mas eu estava Magoado E furioso Demais Para falar Com ela Afastando-a Entrei No meu gabinete Ela me seguiu E entrou Também Antes que eu pudesse Fechar a porta Eu lamento Eu lamento De verdade Ter quebrado A minha promessa Jack Mas se você Conhecesse Todas as circunstâncias Eu tenho certeza Que me perdoaria Então Conte tudo Exigi Eu não posso Jack Simplesmente Eu não posso Enquanto Não me disser Quem está morando Naquela casa Para quem Você Deu a sua Fotografia Não haverá Não pode haver Confiança Entre nós Deixei Deixei-a e Saí de casa Isto Aconteceu Ontem Senhor Holmes E não Havia Desde então E não sei Mais nada A respeito Sobre esse Caso Foi a Primeira Sombra Que surgiu Entre nós E abalou-me Tanto Que não Sei o que Fazer Esta manhã Ocorreu-me De repente Que o senhor Poderia me Aconselhar E corri Para cá Colocando-me Inteiramente Em suas Mãos E se Existe Algum Ponto Que não Deixei Claro Por favor Pergunte Acima De tudo Diga O que Eu devo Fazer Pois Esse Desgosto É mais Do que Eu posso Suportar Holmes E eu Ouvimos Com o maior Interesse Aquela História Extraordinária Narrada Em frases Nervosas Por um Homem Profundamente Emocionado Meu amigo Ficou Em silêncio Por um Tempo O queixo Apoiado Na mão Perdida Em pensamentos Poderia Jurar Que era De um Homem O rosto Que viu Na janela Perguntou Finalmente Nas Duas Vezes Eu estava Distante De modo Que não Poderia Afirmá-lo Mas Parece Que o Rosto Deu-lhe Uma Impressão Desagradável Tinha Uma Cor Esquisita E Uma Rigidez Estranha Nos traços Quando Me Aproximei Desapareceu Bruscamente Quanto Tempo Faz Que sua Mulher Lhe pediu 100 Libras Quase Dois Meses Viu Alguma foto Do primeiro Marido Dela Não Houve Um grande Incêndio Em Atlanta Pouco Depois Da Morte Dele E Todos Os Documentos De Minha Mulher Foram Destruídos Mas Ela Conservou A Certidão De Óbito Disse Que A Viu Não É Sim Ela Conseguiu Uma Cópia Após O Incêndio Sabe De Alguém Que A Conheceu Nos Estados Unidos Não Ela Alguma Vez Falou Em Voltar Para Lá Não Recebe Alguma Correspondência De Lá Não Que Eu Saiba Ok Obrigado Gostaria De Refletir Sobre O Assunto Se A Casa Estiver Definitivamente Desocupada Teremos Dificuldades Se Por Outro Lado Como Acho Mais Provável Os Moradores Foram Prevenidos Da Sua Chegada E Saíram Antes Devem Estar De Volta E Conseguiremos Esclarecer Facilmente A Questão A Aconselho A Voltar A Norbury E Examinar Novamente As Janelas Da Casa Se Tiver Motivos Para Acreditar Que Está Habitada Não Entre A Força Mande Um Telegrama Eu E Meu Amigo Estaremos Lá Uma Hora Depois De Recebê-lo Esclareceremos Logo Toda A Questão E Se A Casa Continuar Deserta Bom Neste Caso Irei Até Lá Amanhã E Conversaremos Sobre O Assunto Adeus E Acima De Tudo Não Se Preocupe Antes De Saber Se Tem Realmente Motivos Para Isso Depois anos e considerava uma situação totalmente segura, tendo exibido ao marido o atestado de óbito de alguém cujo nome adotou e de repente o primeiro marido, ou quem sabe uma mulher sem escrúpulos que se ligou ao doente, descobriu o paradeiro dela e escreveu ameaçando denunciá-la. Ela pediu as 100 libras e tentou comprar o silêncio deles, que a perseguem apesar disso. Quando o marido menciona casualmente que há novos inquilinos na casa, ela compreende que são seus perseguidores. Ela espera que ele adormeça e corre até lá, tentando convencê-los a deixá-la em paz. Não conseguindo, volta na manhã seguinte, o marido a encontra como contou, saindo da casa. Promete não voltar mais, mas dois dias depois a esperança de livrar-se da crisezinhos detestava e foi forte demais e ela fez uma nova tentativa, levando a fotografia que eles provavelmente exigiram. Muito bem. No meio da conversa surge a criada dizendo que o patrão voltou para casa. A mulher, sabendo que ele iria direto para lá, faz com que os moradores saiam pelos fundos e se escondam no bosque de abetos que fica nas proximidades. Ele encontra a casa deserta, mas eu me surpreenderia muito se ainda a encontrasse vazia ao observá-la à noite. O que acha da minha teoria? Bom, parece pura suposição. Sim, mas pelo menos abrange todos os fatos. Se soubermos de novos fatos que não se encaixam nela, poderemos reconsiderar. Não podemos fazer mais nada até recebermos uma comunicação do nosso amigo de Norbury. Mas não foi preciso esperar muito. Essa confirmação chegou quando terminávamos o chá. Abre aspas. A casa continua habitada, dizia o telegrama. Abre novamente aspas. Vi novamente o rosto da janela. Esperarei o trem das 19 horas e não tomarei nenhuma atitude até chegarem. Fecha aspas. Ele nos aguardava na plataforma quando saltamos e sob a luz da estação vimos que estava muito pálido, trêmulo e agitado. Continuam lá, senhor Holmes, disse, apoiando a mão no braço do meu amigo. Vi luzes no chalé quando vinha para cá. Resolveremos tudo agora, de uma vez por todas. E qual é o seu plano? Perguntou Holmes enquanto caminhávamos pela estrada escura, ladeada de árvores. Eu vou entrar à força e ver quem mora na casa. Quero que vocês dois estejam lá como testemunhas. Está decidido a fazer isso apesar do aviso de sua mulher no sentido de que seria melhor não desvendar o mistério? Sim, estou decidido. Bom, eu acho que tem razão. Qualquer verdade é preferível a uma dúvida indefinida. É melhor irmos logo. É claro que, do ponto de vista legal, estamos em situação irregular. Mas creio que vale a pena. Era uma noite muito escura. E uma chuva fina começou a cair. Quando saímos da estrada, enveredamos pelo caminho estreito e acidentado. Com sebes de ambos os lados. O Sr. Grant Moonhoe seguia rápido, impaciente. Mas nós andávamos aos tropeções, acompanhando-o como podíamos. Lá estão as luzes da minha casa. Disse ele, apontando-o para as cintilações entre as árvores. E aqui está a casa que pretendo invadir. Dobramos uma curva no caminho e demos com uma construção bem próxima. Uma faixa de luz amarelada mostrava que a porta não estava completamente fechada. E uma janela no andar superior estava profusamente iluminada. Naquele momento, percebemos um volto passando diante da veneziana. Lá está a criatura! Exclamou Grant Moonhoe. Podem ver que há alguém ali. Agora sigam-me e resolveremos logo tudo isso. Aproximamos-nos da porta. Mas de repente surgiu das sombras uma mulher. Que se postou na faixa iluminada. Era impossível ver as seições dela no escuro. Mas estendeu os braços num gesto de súplica. Pelo amor de Deus! Não entre, Jack! Eu estava com o pressentimento de que você viria esta noite. Pense melhor, meu bem. Confie em mim. E nunca terá motivos para se arrepender. Eu já confiei demais, Ife! Gritou ele zangado. Largue-me! Preciso entrar! Meus amigos e eu vamos resolver esse assunto de uma vez por todas. Empurrou-a para o lado. E nós fomos atrás dele. Quando ele abriu a porta, uma mulher idosa apareceu correndo e tentou impedi-lo de entrar. Mas ele a afastou e começamos a subir a escada. Grande monro correu para o quarto iluminado e nós o seguimos. Era uma peça acolhedora e bem mobiliada. Com duas velas acesas na mesa e duas sobre a lareira. A um canto, inclinada sobre uma escrivaninha, havia alguém. Que me pareceu uma garotinha. Estava de costas quando entramos. Mas vimos que usava um vestido vermelho e luvas brancas compridas. Quando a criatura se virou para nós, soltei uma exclamação de surpresa e horror. O rosto que nos encarava tinha a coloração mais estranha que eu já vira. E os traços eram totalmente destituídos de expressão. Um instante depois, o mistério se esclareceu. Holmes, com uma risada, passou a mão por trás da orelha da criança. E a máscara caiu do rosto dela. E vimos uma menina negra, retinta, com os dentes brancos à mostra. Divertida com o nosso espanto. Desateia a rir, contagiado pela alegria dela. Mas Grande monro ficou olhando para ela imóvel. A mão apertando a garganta. Meu Deus! O que significa isso? Eu vou dizer o que significa. Exclamou a mulher entrando no quarto com uma expressão altiva e rígida no rosto. Você me obrigou, contra a minha vontade, a contar-lhe. Agora nós dois teremos de agir da melhor maneira possível. O meu marido... Meu marido, meu marido morreu em Atlanta. Mas... A minha filha... A minha filha se salvou. A sua filha? Ela tirou do seio um grande medalhão de prata. Você nunca o viu aberto. Pensei que fosse maciço. Ela apertou uma mola e abriu o medalhão. Dentro havia o retrato de um homem de grande beleza, de expressão inteligente. Mas revelando traços inconfundíveis de sua ascendência africana. Este é John Hebron, de Atlanta. E nunca existiu homem mais nobre sobre a terra. Afastei-me de minha raça para casar-me com ele. E nem por um instante me arrependi. Infelizmente, nossa única filha puxou a família dele e não a minha. Acontece com frequência. E minha pequena Lucy é bem mais escura que o pai. Mas... Negra ou branca é minha filhinha. A querida da mamãe. Ao ouvir aquelas palavras, a garotinha correu para aninhar-se junto à mãe. Quando a deixei nos Estados Unidos, só o fiz porque sua saúde era frágil e a mudança de clima talvez a prejudicasse. Ficou entregue aos cuidados de uma fiel escocesa que havia sido nossa criada. Nem por um instante pensei em rejeitá-la. Mas quando o destino o colocou no meu caminho, Jack, e aprendi a amá-lo, tive medo de falar a respeito da minha filha. Deus me perdoe, mas temi perdê-lo. Não tive coragem de contar. Precisava escolher entre os dois e na minha fraqueza, dei as costas à minha própria filha. E durante três anos mantive o segredo à sua existência, mas recebia notícias dela através da ama. E sabia que estava bem de saúde. Mas finalmente senti um desejo irresistível de vê-la. Lutei contra ele, mas em vão. Embora percebesse o perigo, estava decidida a mandar trazer a criança, ainda que fosse por algumas semanas. Enviei isso em libras à ama, com instruções para que alugasse essa casa, de modo que pudesse apresentar-se como vizinha, sem que eu, aparentemente, tivesse alguma ligação com ela. Levei a cautela ao ponto de recomendar-lhe que mantivesse a criança dentro de casa durante o dia e cobrisse o rosto e as mãos da menina para que, no caso de alguém vê-la pela janela, não houvesse comentários a respeito de uma criança negra na vizinhança. E se eu tivesse sido menos cautelosa? Bem, teria sido mais sensata, porém estava apavorada com a ideia de que você pudesse saber a verdade. E foi você quem me disse que o chalé fora alugado. Deveria ter esperado até o dia seguinte, mas não consegui dormir de tão excitada e com tanta saudade que acabei me esgueirando para fora da casa, sabendo que é difícil acordá-lo. Mas você me viu sair. Este foi o início dos meus problemas. No dia seguinte, sabia que eu tinha um segredo, mas numa atitude nobre, não tirou vantagem disso. Três dias depois, a ama e a criança mal conseguiram escapar pela porta dos fundos enquanto você entrava pela da frente. Esta noite, finalmente, ficou sabendo de tudo. E eu pergunto, o que será de nós, de mim e de minha filha? Mãos cruzadas no peito, ela esperou a resposta. Passaram-se dois longos minutos, até que Grant Munro rompesse o silêncio. E sua resposta foi daquelas que... Em que gosto de pensar com carinho? Tomando a menininha nos braços, beijou-a e, ainda com ela no colo, estendeu a mão para a mulher e virou-se para a porta. Podemos conversar mais confortavelmente em casa. Eu não sou um homem muito bom, Ife. Mas creio que sou melhor do que você me julgava. Holmes e eu, acompanhados pela Alameda, e quando saíamos, meu amigo tocou-me no braço. Bom, creio que seremos mais úteis em Londres do que em Norbury. E não disse mais nada sobre o caso até tarde da noite, quando se dirigia com uma vela acesa para o quarto. Watson, ele disse, se algum dia perceber que eu estou me tornando excessivamente confiante nos meus talentos, ou me dedicando a um caso com menos afinco do que ele merece, fale baixinho no meu ouvido. Por favor. A palavra Norbury. E eu lhe serei infinitamente grato. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro, e eu trouxe aqui para vocês esse conto de Sherlock Holmes, um dos maiores personagens da história e da literatura, um dos mais retratados, recriados, tanto no cinema, nas séries, em revistas. Então, Arthur Conan Doyle, seu escritor, criador, nascido em 1859 no Reino Unido, morto em 1930, ele que teve essa inspiração magnífica, ele disse que partiu de um professor da universidade, ele que fez medicina, né? E constantemente dizia que o seu incrível, magnífico, gigantesco Sherlock Holmes havia sido inspirado em um professor que ele tinha na universidade. E é claro, ele fala também de Edgar Allan Poe com o seu C. Auguste Dupin, né? Que o Dupin não confunda com o Lupin, da série lá, dos livros de Maurice Leblanc, né? O ladrão de casaca, né? Que eu gosto muito dos livros da série e a segunda temporada, pelo amor de Deus. Tanta incoerência que eu achei que eles estavam zoando com a cara da nossa inteligência, que realmente você tem que estar com muita vontade de aceitar a narrativa, apesar de eu ser apaixonado por aquele ator, mas há... Nossa, que narrativa horrível. Bom, aqui, voltamos ao famoso personagem do Edgar Allan Poe, Auguste Dupin, que traz aí, inaugura um novo gênero, que seria esse policialesco de detetives, né? Com os crimes da Rua Mork, os assassinatos da Rua Mork. E, posteriormente, vem Arthur Conan Doyle com o seu magnífico Sherlock Holmes. E é claro que a gente precisa falar aqui das falas racistas, né? Que é uma problemática aí em alguns trechos das obras de Arthur Conan Doyle. Fica presente... meio bizarra essa história, né? Da mãe que, primeiro, se a menininha, a filha dela... Chega um momento que ela fala assim, infelizmente a menina puxou pra família do pai. Isso é horrível, né? Isso é o tipo de coisa que... Ah, mas sempre vai vir, viu, gente? Pode esperar aí nos comentários. Pode pegar, procura aí no comentário. Vai ter sempre alguém passando pano pro racista. Falando assim, ah, mas na época... Isso era comum na época. Não, já tinha literatura que se preocupava nessa época em ser antirracista apesar de, na época, sim, ter muita gente racista como também já tinha muita gente que não era racista na época. Então, não justifica aí a passada de pano fenomenal que muitas pessoas insistem. Tem uma preocupação gigantesca em cobrir, né, essas falas, ok? Mas é claro que a gente vai encontrar, sim, grandes escritores onde sua obra, o foco não é o racismo e sim elementos universais como Tolstói, William Shakespeare, Monteiro Lobato. Vocês vão encontrar, sim. Gustave Flaubert, Mark Twain. Você vai ter, sim, falas preconceituosas, mas essa aí do Conan Doyle realmente me incomodou um pouco porque, primeiro, se a menina estava doente, por que a mulher largou ela lá nos Estados Unidos e voltou para a Inglaterra? Ah, ela estava doentinha, então eu vim embora e deixei ela com a governanta. Ai, Marcelo, mas isso era normal na época. Não, não é normal, né? Apesar que também é muito fácil o homem colocar julgamentos em cima de uma dor feminina, né? E aí, no caso, quando ela casou novamente, escondeu o fato do marido, com medo do marido não aceitar a filha. E isso, infelizmente, ocorre e não é só culpa da mulher. Faz parte de todo um sistema de opressão, de violência, que a mulher, muitas vezes, é obrigada. E faz parte da gente também tentar entender e desfazer esses panoramas sociais com reconstruções, com leituras diferentes, né? E aí, no caso, a literatura, ela ajuda a gente a se colocar no lugar do outro. E eu me coloquei no lugar da personagem aqui, a Ife, e, por um lado, eu achei completamente racista a explicação dela e a atitude dela a deixar a menina nos Estados Unidos. E, por outro, eu me compadeço dessa situação tão horrível que a mulher, muitas vezes, para amar, é obrigada a agir dessa forma. Então, é isso, pessoal. Tudo na vida é você se colocar no lugar do outro. É você ler uma história e tentar imaginar, pensar, sentir como o personagem naquela situação sentiria. É por isso que a literatura amplia o nosso olhar empático sobre a sociedade. Tudo bem? O que acharam aí do Sherlock Holmes? Comenta aí, comenta aí, como diz o Peter. Ajuda aí, pessoal. Um abraço. Tchau, 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 tchau.